Despertar da Armadura do Xion Sapuri chegou aqui no servidor chinês, eu tive a oportunidade de jogar com ele, eu vou fazer gameplays e passar pra vocês o feedback, o que eu achei do Xion Sapuri, o seu Despertar da Armadura e as minhas expectativas pra ele no meta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxang Zewi, então bora! Então você despertando a Armadura do Xion, você já vai ter 500 pontos de vida e mais 200 de ataque físico. Indo aqui para o bônus que ele vai ter somente nele, né, vai ter uns bônus até interessantes, muitos invejariam ele, ele vai ter aqui então nesses chifres, que eu não sei o que é, mais 20 de speed, aqui é mais 150 de PV, Ombreiras, Armadura, mais 150 de PV, eu não sei qual que é a diferença entre Armadura e Peitoral, mas o Peitoral vai dar resistência e status 3%, Aqui é ataque físico para as manoplas, 120 de ataque físico, inútil, esse aqui é o mais inútil, né, já que ele não causa tanto dano assim, né, Só que aquela estratégia do, mas do Narciso, né, quando ele está imortal, fica contra o cabuloso, e Grevas, mais 20 de speed, ou seja, ele tem 2 de speed. Então no total ele vai ter mais 40 de speed, mais 150, não, é 300 de pontos de vida, 120 de ataque físico e 3% de resistência de status, tá. Aqui também vocês já podem avaliar uma alteração de prioridade de up skill do Xion, tá, porque somente agora que eu tenho acesso às informações do level up das habilidades dele, Tá vendo que tem probabilidade, então se essa skill aqui não tiver level 5, ele não vai ter 100% de chance de aplicar um auto shield quando a poeira for desfeita em algum aliado. Para quem não se lembra, para quem não viu meus outros 2 vídeos explicando sobre o Xion, um resumão, é, ele vai aplicar poeira, quando o aliado tomar um dano, vai ter os 30% de redução de dano, como é, Porém ele vai ganhar um buff de 20% de resistência a dano daquele tipo de ataque que o, aquele aliado sofreu, se for ataque físico, resistência a dano físico, se for, é, dano cósmico, resistência a dano cósmico, Se for dano verdadeiro, resistência dupla de 12%, e não é acumulativo, se o dano que o inimigo causar em você for do outro, ele apaga, né, por exemplo, ah, tomei um ataque do... Milo, que é atacante físico, deu lá o buff de ataque físico, o próximo foi um canon, que o buff não ia servir para nada, por exemplo, Ele vai anular aquele bônus de ataque físico do Milo e vai transformar o bônus de ataque cósmico, tá, aqui, quanto a poeira estiver aí no personagem. O personagem, isso é interessante quando você pega aqueles times que você sofre suscetíveis a ataques do mesmo tipo de ataque, vários ataques físicos ou vários ataques cósmico. Se ficar alterando, aí, esse efeito adicional de redução de dano que o chão tá aplicando, meio que vai ser neutralizado, né, então vai ter situações que vai ser mais benéfico e outras não. Tudo vai depender de quem que você estará enfrentando, tá certo? E é ótimo também para aqueles builds de ataques repetidos, tipo o borboletão, fica dando vários ataques, aí, é só atacante cósmico que o borboletão vai causar, então, ele vai ter aquela redução de dano também, desde que tenha a poeira, tá certo? E aqui, ele vai ganhar dois shields, né, todos aqui, ele vai ganhar dois shields, pela... Na tradução, eu não fico falando que ele ganha um shield ou não, tá? Sempre falo dois, porém, a probabilidade de aplicar um shield no chão começa aí com 50% e vai até 100%. Então, vai aumentando aí 10, 10, 10, 10 e vai para 20%. Então, anteriormente, né, eu falava para vocês que o chão dava para jogar um 5, um 2, né, pelo menos para aplicar o shieldzinho. Mas, com o CR, o chão, ele já poderia até alterar prioridade para um 4, um 5, né, para ele aplicar mais shield. Obviamente, um 4, um 4, ele já vai ficar bem legal, vai ter oportunidade, se ele não vai ativar o shield nele mesmo. Lembrando, ele consegue colocar dois shields, o shield passivo, somente nele, e o shield ativo do seu skill 2 e algum dos outros aliados. E ele consegue ficar ativando várias vezes. Vamos fazer uma gameplay aqui para ver se eu consigo demonstrar para vocês, vou comentando. Se a gameplay for ruim, eu tenho uma replay aqui também que eu vou mostrar para vocês, de qualquer forma, a aplicação do shield, o inimigo que estava jogando com o Shion Sapuri também, beleza? Só que aí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o Shion, né, enquanto estava tendo essa gameplay, a gente fica vendo o inimigo enrolando lá. Ou jogando no automático, aí não está no Shion. Então, beleza, aqui dá para mostrar para vocês os dados também, está no automático, pelo que parece. Já, vamos ver, vamos ver, é, até que ele não está no automático. Está vendo a poeirinha? Então, beleza, essa poeirinha continua do mesmo jeito, mesmo jeito. Vamos ver aqui, ele está com dor, que ele já vai querer usar o Cannon. Quem ele atacar, vai ganhar o buff de resistência dano cósmico. Aí, recebeu o buff, está vendo? E aí, os demais ataques, ele vai ter já a redução de dano, né, por causa do buff do Shion. Então, está aqui, tanto de buff, mas redução de dano cósmico. Já assumiu a poeirinha, né, sobre vários ataques, já aplicou no Shion, que é dois hits, tá? O Shion é dois hits. Então, vamos fazer aqui. Ah, de verdade, já está ataque físico, está vendo? Então, já tomou os outros danos do Aldebaran, já causaria menos dano, né, dos demais hits do Aldebaran. Então, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer voar. O próprio Aldebaran mesmo, para ver se eu estuno o Cannon e o Tsukyo. É, parabéns. Beleza, eu estou com a redução de... estou com o buff de ataque cósmico, se eu não me engano. Se fosse em múltiplos alvos, poderia cancelar muito mais os shields do Shion, né, mas como vocês podem ver também, meio que a galera não vai querer ficar focando muito o Shion, né. Ah, mas está horrível essa luta aqui. Tapinha, né, galera, tapinha é isso. E sem condições de vencer. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui ainda na luta. Eu posso aplicar aqui... o problema é que o Cannon, né, ou o Ayakos, eles quebram o shield aqui também, isso aí, quebra as pernas. Mas deixa eu... eu gosto de colocar aqui o Shiryu. Então, vou colocar aqui. O Aloni... Ficou possuído o Tard aqui para a gente. Aqui, quem que ele vai incomodar bastante é... principalmente o Tanato, né. Vamos ver como que vai chegar o Ser do Tanato. Mas o Tanato se incomoda bastante ele. Vamos lá ver o que que é esse... É o Suryu que vai causar bastante dano aqui no mim, né. Deixa eu ver... Vamos aqui... Ah, como a galera não foca o Shion... Meio que... vai... É, o Aldebar é Counter, né. O Aldebar é Counter, mas vamos ver o que que vai... É, do Shion também. Mas como a galera não foca o... O Shion, ele... Meio que ele vai aplicando esses auto shield nele mesmo e não... Ele fica, tipo assim, eterno na luta, podemos dizer assim. Ele vai ser, possivelmente, um dos últimos personagens a... A falecer. Mas a Zika aqui é porque o cara é muito atacante físico de alvo único, né. Esse time que eu estou enfrentando. Então, o Shion deu a Zika aqui. O RNG não foi tão favorável aqui pra mim na hora de enfrentar o inimigo. Ainda bem que eu tenho aqui uma replay pra apresentar pra vocês. Né, o inimigo com o Shion e eu com o Shion também. Para atacantes em área, que é o meta hoje, né. Tirando a build de Tapinha, que não é... Que é mais alvo único. Tá bem favorável o Shion. Aqui vocês poderão ver o Shion de uma forma mais alternativa. Embora o time do inimigo é bem alternativo também, né. Ele tá com o Shijima. O que que a gente espera do Shijima? Então, geral, ali, com poeirinha. Então, todo mundo aqui, ó. Buff de ataque cósmico do inimigo, né. A Atena já ativou a proteção. Então, antes de atacantes em área, vai ficar interessante. Ah, eu tô usando Atena. Tô usando o Cannon, por exemplo. Tô usando o Money Gold. A Atena já buffa do inimigo a resistência a dano cósmico todinha, né. Então, ali. O meu Money Gold já vai causar menos dano, né. Meu aluno. Então, esse tipo de time vai ficar bem ruim. Né. E aqui, ele tem muito atacante físico. Né. Tem o Doka aqui. Ele tem o Ayoria. Só tem o Shijima ali pra ficar alternando. Então, tá vendo que, oportunamente, vai ter lutas que vai ficar bem favorável. Ou não. Principalmente esses atacantes em área no início da luta. Então, ali, o Money Gold deu um ataque, né. Aqui, o Xion, né. Com o Skin. Ele aplicando o Shield. Né. E o meu já tá aqui com o Shieldzinho também. O Shiryuki vai ficar, assim, louco pra eliminar o Xion. Então, já deu um ataque, mas todo mundo ali com resistência a dano cósmico, né. Então, além do buff, né, de redução de dano da poeirinha do Xion, ainda teve o buff de resistência a dano cósmico também. Então, é muita redução de dano que ele aplica no início da luta, né. Então, lá, ele vai atacar. Muitos personagens meus já estão com a resistência a dano também do Xion. Aí, ó, tirou, né, o meu escudo. E já aplicou novamente, porque alguém perdeu a poeirinha e o Xion reaplicou o Shield nele. Então, seria isso. Então, por exemplo, ah, tem um Afrodite, o inimigo. Saca? Ah, tem um Hypnos. Aí, vai no Xion oportunamente. Ela perdeu o Shield. Tá gastando o Hix no Xion, saca? Isso aí incomoda bastante a galera que quer enfrentar o Xion. Então, vai depender muito de quem você vai enfrentar. Ah, o Ayori, que ninguém usa, por exemplo. Mas aí, o Ayori aplicou mais... Como é que se diz? O Ayori atacou o Xion aleatório. Esse Afrodite atacou aleatório. Então, esses tipos de personagens, eu acho que o Xion vai dar uma brilhada da hora também, né. Por esse tanto de Shield que ele vai ficar aplicando. Ela aplicou o Shield nele novamente. Até agora, na rodada 3, ainda tem galerinha ali com poeirinha, né. Então, eu gostei. Ele não muda muito a gameplay, tá. Então, vai ter time que o Xion vai incomodar, né. Porque, ah, eu queria tanto eliminar o outro, mas o Xion está incomodando e eliminar, eu teria que focar no Xion. Finalizar o Xion vai ser muito mais chato agora, Agora, por causa que ele fica aplicando muito Shield nele mesmo durante a batalha. E seria isso. É uma sobrevivência muito alta que ele vai ter. E ainda, depois que acabar o Shield, ele ainda tem a imortalidade dele, né. Por mais duas ações ou por mais cinco hits. O Xion, eu acho que ele... Não vai alterar tanto assim no meta, né. Numa tier list, talvez ele suba algumas posições, mas não vai subir tanto. O Xion, ele já é bem posicionado, na maioria das tier list, ele está como tier 1 ou tier 2. Então, se ele é tier 1, talvez ele permaneça no mesmo lugar, ou suba um, dois degraus. Na tier 2, talvez ele suba mais alguns degraus, porque vai aumentar principalmente a reflexão de dano dele para atacantes em área, né. Então, é Manigold, é Thanatos, é ataques aleatórios, tipo Afrodite, é o Oneiros também. Atacando e devolvendo aquele dano no Oneiros. É o Orfeu, né, que como o Orfeu, ele é um personagem bem papel, tem muitas vezes o Orfeu pode levar a kill. Principalmente se você sincronizar o Xion com alguém que você vai proteger. Então, imagina o Orfeu seguido do Xion, aí devolve a reflexão de dano do Shield do cara, né, que o Orfeu atacou. E depois, ainda vem o Xion, já com o Shield dele e ataca o Xion e ainda vai devolver mais reflexão de dano no Orfeu. Então, o Orfeu pode cair aí um pouquinho no meta por causa disso aí também. Ah, o Sutil eliminou alguém, vai atacar aleatoriamente. Pode ser o cara que o Xion está protegendo ou o próprio Xion com o escudo, né, dele mesmo. Então, eu gostei, no geral, achei bem interessante, tá, o lance do Xion. Ele não muda tanto, mas vai ter situações que ele vai ficar mais interessante. Tá certo? É, principalmente quando tem esses personagens aleatórios. Ah, o Sutil eliminou alguém, atacou aleatório. A Frogite atacou aleatório. Saca, o Orfeu, principalmente. Que o Xion consegue dar uns hits kills de reflexão de dano nele. Vai ficar da hora. Tá nato, né? A gente marca o olho no Xion, normalmente. Agora, o Xion vai ficar gerando toda hora shield. E aí, depois você esconde, não dá pra tirar o shield do Xion. Reflexão de dano do olho do Thanatos nele mesmo. Então, tá legal. Deu uma melhorada, né? O Xion, ele já é um personagem meta. Então, é um personagem que muitos jogadores já jogam com ele. Isso aí só vai deixar ele ainda mais interessante, né? Vai ter lutas que ele realmente não vai parecer que mudou muita coisa. Que ninguém vai querer atacar o Xion. Ninguém vai ficar focando em eliminar... Quer dizer, vai tirar o shield facilmente daquele adversário. E vai eliminar aquele personagem que você tá querendo proteger. Vai ter lutas, sim. Que o Xion parece que não vai ter mudado. Mudado pouco. Mas vai ter lutas que ele realmente vai fazer alguma diferença. Principalmente quando tem esses atacantes aleatórios. Atacantes em área. Que ele vai ter mais reflexão de dano. Porque tá acertando ele, né? E é isso, galera. Esse aí, então, é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido aí o Xion. Comenta aí se você esperava mais. Se você achou ok. Por exemplo, o Xion Divina não conseguiu... Acender tanto assim no meta. Embora eu jogo mais de Xion do que Xion. Para que acompanhe as lives. Mas o Xion é um personagem que eu sei que é mais presente no meta. E acredito que vai só diminuir ainda mais a galera que curte o Xion. Né? Porque o Xion já é um personagem mais viável no meta atual. E o Xion pode ter uma quedinha também. Para a galera querer substituir o Xion pelo Xion. Mas lembrando. Ainda o Xion continua com aquela estratégia de lutacante em área. Que o Xion ainda não tem. O Xion tem maior sobrevivência. O Xion tem oportunidade do dano em área, né? Então é isso galera. Esse aí é o que eu tenho para comentar com vocês sobre o Xion. Eu gostei. Tá? Para falar a verdade. Eu adorei assim o Xion. Porque melhorou o que ele já estava bom. Não deixou ele um personagem quebrado demais. E é isso. A armadura dele dá mais 40 de speed. Isso aí é muito interessante, né? Porque quanto mais rápido o Xion. Para a maioria das builds. É interessante você já proteger alguém que necessita de proteção. Antes que leve um hit skill aí do adversário. Então gostei. É uma armadura que está legal. Deve chegar aí na próxima semana. Daqui a duas semanas eu acho que chega lá no global. E se tiver Xion, Sapuri no DG, no Jamiel. Eu trago aí para vocês durante a semana. Se vocês têm mais alguma dica ou algum counter que o Xion poderia apresentar aí para a gente. Eu não disse. Deixe aí nos comentários. E não esqueça de deixar aquela moral lá no canal de live. Estamos quase chegando num K. Falta menos que 50 pessoas. Dá aquela moralzinha aí para o Ney. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho